Olá pessoal, bem-vindos ao MatosTel Homestead. Eu sou o Joselito. Eu sou a Iva. E olha só, nós queremos compartilhar com vocês aqui o que a gente está fazendo. Vocês lembram que nós falamos que íamos fazer uma puxadinha aqui atrás do capril para que as cabras ficassem protegidas da chuva e às vezes do sol no verão. E agora a gente resolveu fazer. E nós estamos aqui, já estamos bem adiantados. Fizemos a estrutura basicamente toda, olha só. Bem aqui de fora para a gente mostrar para vocês. Olha só, usamos esses postes aqui, como colunas. Foi o Pierre que trouxe para a gente. Ele tinha lá esses postes. Ele trouxe os três e trouxe essas madeiras aqui também. Essa daqui. Da frente, as do fundo. Da frente, essa daqui do fundo. E a gente colocou aqui, alinhou, colocou mais ou menos do jeito certo. A ajudante está aqui. Gente, ela está presa aqui. Vem cá, ajudante. Vem. Vem. Porque nós estamos aqui dentro onde as galinhas estão, olha. Ela está se comportando direitinho. Ela está em treinamento ainda, mas as galinhas têm chegado aqui perto dela e ela tem ficado quieta. Então, é isso aí. Por isso que ela está presa aqui, porque as galinhas estão tudo por aí. Mas é isso. Esse é o nosso projeto aqui. Nós estamos fazendo, né? Gastamos um dia para colocar esses aqui, porque a gente colocou um cimento. E um concreto, então tinha que curar um pouco, né? Para poder trabalhar. Aí, olha só. Olha que benção. Nós fomos comprar um feno para as cabras. E conversando com o rapaz que vendeu o feno para a gente, nós descobrimos uma serraria, gente. Que vende essas madeiras assim que a gente precisar. Por exemplo, é... 2x4. A gente sempre fala muito em 2x4. Que são 2 polegadas por 4. Olha só. Tem 4 polegadas mesmo e 2 aqui, olha. Olha só. São 5 centímetros e alguma coisa. Quase 5,5. Quase 5,5 e 10 centímetros. Olha só. Quando você compra esse tipo de madeira nas grandes companhias, eles falam a mesma medida. 2x4. Mas é 1,5 aqui e 3,5 aqui. 10,5 é isso. Por quê? As serrarias fazem isso aqui e vendem para eles e eles vão lá e alisa. Fica assim, olha. Igual esse, olha. Fica aquela coisa, todo lisinho e tudo. E olha só. 3,5. Por 1,5 aqui. Então, é isso. Então, esse aqui, para a gente não faz diferença nenhuma. E o preço, gente, faz muita diferença. Então, nós encontramos essa aqui bem barato. Metade do preço, né? Menos da metade do preço. Menos da metade do preço. E já estamos colocando aqui, olha. É claro que a gente tem que fazer algumas adaptações, por exemplo. A gente usa essa latinha aqui, que se chama de latinha. Apesar que está pregado aqui, gente. Nós gostamos de pôr uma dessas aqui, sabe? Aí segura melhor. Beleza? Mas, para fazer isso nessa... Porque essa aqui é para 1,5, né? Eles fizeram essa latinha aqui, para esse tipo de madeira. É, não tem para 2. Então, ela não cabe aqui, olha. Olha só. Olha. Não, não entra. Então, a gente tem que fazer alguma adaptação. Aqui, dá um cortezinho e tudo. Mas, gente. Maravilha. Pelo preço. Sign me up. Como se diz, né? Me inscreva aí. A gente vai comprar. Então, nós compramos os tubaifós. E nós vamos fazer o teto aqui. As telhas aqui do telhado, gente. Foi o Pierre também que trouxe. Ele comprou barato em algum lugar lá. E trouxe então para a gente. Pôs uma carretinha aqui. E nos deu de presente. É muito bom ter amigos, viu? A gente chegou, fez uma amizade com eles. E quando ele encontra alguma coisa barata para ele, ele já me pergunta. Você precisa? Você precisa? E traz para a gente. Isso é benção de Deus. E nós estamos fazendo aqui. É bem pesado isso aqui, né? Mas a gente está... Olha só. Falta poucos. Então, a gente vai terminar aqui. E depois a gente mostra para vocês o resultado. Beleza? Então, vamos trabalhar. Vamos trabalhar e a gente vai mostrando para vocês. Vamos ajudante. A ajudante já está ali em cima. Escolhendo a madeira. Ela escolhe a madeira, né? Escolhendo qual vai ser a próxima para a gente cortar. Né Nelly? Né Nelly? Né Nelly? Né Nelly? Né Nelly? Né Nelly Paulo? Né? Good girl. Pois é. Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Então, pessoal. Outro dia. Hoje o dia amanheceu meio... Choveu um pouquinho bem pela manhã. E agora está nublado. E frio. Olha só. A turma está toda por aqui. Mel? Todo mundo por aqui. O pessoal estava perguntando sobre esses caibros. Olha só. A gente já colocou a maioria deles. Olha só. Como é que eles vão aqui ó. Eu acho que eu tenho um ou dois para cortar. Vou mostrar para vocês. Como que a gente corta. A primeira coisa que a gente faz. É pegar o ângulo. Para saber o ângulo que está ali. É. Tem uma matemática para isso. Mas. A gente vai aqui. É na. Por exemplo. Essa primeira peça aqui. Olha. A gente pega a peça. Coloca ela ali. Na altura que a gente quer. Né? Encostadinho da madeira. Aqui em cima. E. Aqui. Nessa daqui. Bem aqui. Aí a gente marca. E aí. É o ângulo. Então esse é o ângulo dela. Aí vai só marcando né. Vai só cortando. Marcando e cortando. Porque. Quando você está fazendo um build. Novo e tal. Tudo bem esquadrejado. Está tudo no esquadro. Aí é fácil. O que você corta aqui. Nessa primeira. Vai ser. Todas elas serão a mesma coisa. Então. Você já corta em série. São vinte. Você já corta as vinte. De uma vez. E vai dar certo. Quando já tem um build. Mais antigo. E aí você vai fazer. É. Claro que é. No meio. Umas são maiores. Outras são menores. Né? As madeiras não estão. Muito bem certinho. Então tem um bucho aqui. Outro ali. Aí você tem que ir. Ajustando. Tirando a medida. E cortando. As peças. De acordo. Então vou mostrar para vocês. Como que a gente faz. Rapidinho aqui. Então pessoal. Essa partezinha aqui. Que pega lá na parede. Né? Então a gente tem que cortar aqui. Isso aqui chama. Bird mouth. Né? É a boca do pássaro. Porque isso aqui encosta certinho. No tubaifó. Lá em cima. E esse aqui. Na parte de trás. Né? Então dá uma segurança maior. E fica tudo certinho. Então a gente. Tem um modelo. Né? O que eu estou fazendo aqui. Eu já fui lá. Só que ela é pesada. Eu já fui lá. Já medi. Ela deu certo. Né? Então a gente vem aqui. E põe. Essa daqui. E já marca. A gente marca aqui na frente. Com ela mesmo. Marquei aqui. E marquei lá atrás. Então agora a gente vai. Cortar. Né? Eu vou cortar aqui primeiro. Me larga. Bebê não correu. O bebê sempre se assusta com. Então aí a gente vem aqui. o vento já está marcado, você vem como você não pode ir muito para lá nem muito para cá para não enfraquecer a madeira, apesar que essa aqui é bem forte, aqui nesse estágio aqui você usa um serrote, então você termina aqui de cortar com o serrote isso aí olha, aí fica um clean cut, fica um corte bem tranquilo, aí olha só eu vou lá de novo o filho do Aloysio está aí correndo, esse anônio é uma figura cupcake, ei cupcake agora deu certo amor? deu certo ela já fica aqui e a gente vai pregar, porque agora já tenho todas, mas antes eu vou marcar porque talvez eu preciso de uma outra, então já deixo marcado aqui, escolher uma outra aqui o segredo é você escolher, você olha aqui a peça e você vê onde que ela está um pouquinho orteada, porque sempre está um pouquinho, então esse arco vai para cima vai para o lado de cima essa parte aqui é a parte de cima é lógica né a parte de trás eu não estou cortando porque eu comprei como oito pés de comprimento, mas elas tem um pouquinho mais, então o que vai acontecer é que quando terminarmos de colocar a gente vai pôr uma linha aqui na medida que a gente quer ou na peça menor, ou na peça menor e vai puxar a linha, aí a gente corta tudo certinho aqui atrás para ficar beleza, então é isso, então vamos deixar de conversa e vamos trabalhar pois é meus amigos, agora estamos em cima, estamos aqui no telhado, olha só a gente trabalhou a parte de baixo aqui todos os cabos, colocamos eles todos aqui, colocamos as latinhas, não sei se dá para vocês verem daí, mostra por baixo, e agora estamos colocando essas peças que vão assim, que é para telha pregar nela aqui, a gente vai pregar as telhas em cima dessa peça aqui, já está bem encaminhado, mas está bem frio e daqui a pouco vai escurecer também, então cada dia a gente vai fazendo uma coisa, não é amor? exatamente, e como é que é que você tem que fazer uma inteira e meia para amarrar? é, primeiro coloquei uma inteira de oito pés, nós temos 24 aqui, então deu certinho as três peças, aí a próxima já começa com quatro pés, que é para ir amarrando, para ir amarrando, quatro, oito, oito e quatro do final, e essa daqui já com oito assim as emendas não ficam todas na mesma direção, mas é isso aí, e agora a gente vai trazer a quarta linha ali você já pôs três, gente, enquanto eu fui ali pegar comida para os porcos pois é, ainda temos que dar comida, os porcos já estão comendo, os porcos já estão comendo agora, aham mas, que agora tem que dar para as cabras, para buscar o caputino e a sua turma né, os machos estão todos separados ali na cerca, hoje os machos aqui foram passear lá fora, é, eles gostam de ir para lá as cabras é que, as fêmeas ficam, querendo vir para cá, elas querem ficar junto com a gente, isso sim, né agora estava aqui, a Luna andando ali por baixo, falei, Luna, ela olhou aqui para você, pelo olhão dela essa Luna é uma graça, cadê ela agora, ela está lá, está lá embaixo lá, né Luna, estamos falando da você Luna, é então a gente está pondo aqui, uma medida de vinte e quatro polegadas né, é um espaçamento bom né, e aí tranquilo, você prega prega, prega em quatro lugares, as folhas de, as telhas né, as folhas de, cinco né, tem mais um aí, tem mais um na veradinha pois é gente, está tomando forma, então vamos trabalhar um pouquinho, depois a gente mostra para vocês o que está acontecendo então pessoal, nós estamos com quarenta e seis graus Fahrenheit, oito graus Celsius nós estamos aqui ainda, tentando terminar isso aqui, falta só uma, é a última né, amor é, falta pregar essas aqui, cuidado cuidado, deixa eu pôr aqui ver se a gente termina de fazer isso aqui, antes de escurecer, e aí amanhã a gente só, só prega as telhas, trabalha com as telhas né, maravilha alguém perguntou da minha profissão né, gente eu já fui, já trabalhei na que eles chamam aqui de carpintaria, fazendo todo o frame, não era fazendo esse tipo de coisa aqui não, mas fazia essas peças né, colocava mas, é o seguinte, quando você se dispõe a viver no seu sítio, no seu homestead, você tem que aprender fazer, vou tentar aprender, fazer o melhor possível para desenvolver habilidades, porque senão, você não vai conseguir, porque mão de obra é muito caro, então você tem que pagar tudo, se você tiver que pagar tudo aí fica difícil então assim, com um pouco de experiência que eu tinha na época que eu trabalhava de carpintaria aqui, e aprendendo né, por aí no YouTube da vida ligando para os amigos até hoje não tem amigos né, que trabalham ainda na construção o Reggio não trabalha mais, mas ele trabalhou mais tempo que eu, então eu sempre consulto ele o Miltinho né o Miltinho foi foi a pessoa que com quem eu primeiro trabalhei aqui quando eu cheguei então, eu sempre ligo para ele, ele continua trabalhando né, como construtor, então ele desenvolveu bem as habilidades eu sempre ligo para ele e pergunto e aí Miltinho, o que que eu faço aqui? então, ele me dá as dicas e assim você vai vai fazendo essa parte aqui ela saiu um pouco fora por causa desse toco esse toco que a gente tinha aí por causa dessa árvore por causa dessa árvore aí então a gente cortou a árvore, mas ficou aí o toco então era para que a gente abri isso aqui um pouco mas nada que a gente não consiga organizar graças a Deus que deu para a gente fazer e eu acho que está ficando bom eu acho que está ficando ótimo então vamos parar de conversar e vamos trabalhar daqui a pouco daqui a pouco antes que escureça a gente mostra para vocês como que ficou em cima vou mostrar para vocês como é que está aqui o zelito já terminou de pregar a parte de cima aí agora nós vamos começar a colocar as telhas ele está experimentando a primeira ali vou mostrar para vocês lá de cima como é que está a luna está ali ele colocou uma calha lá em cima para a gente recolher a água da chuva e aí e aí ok ok pronto pessoal finalmente terminamos na parte aqui de cima colocamos as telhas olha só que maravilha ficou legal eu acho que está bem seguro bastante parafuso então é isso aí agora falta algum acabamento naquela parte ali porque como a gente teve que puxar um pouco para lá por causa do toco que tem embaixo aí ficou uma beiradinha então eu vou arrumar alguma coisa para fazer o acabamento lá do outro lado mas ficou tampado está tranquilo não vai chover dentro e aí fazer parede lá e fazer uma meia parede aqui desse lado do lado do perto do galinheiro e vamos terminando aos pouquinhos então a gente vai mostrar para vocês um pouco ali embaixo o que a gente está fazendo então vamos lá então pessoal vamos tirar esse esse comedor provisório que a gente colocou aqui né a luna comia bastante aqui e baby blue também quando estava sozinha porque se tiver ela e a luna impossível a luna não deixa ela comer aqui então ela comia sozinha então a gente vai tirar esse daqui ele já não faz mais sentido ficar aqui pode ser utilizado em outro lugar quem sabe né serviu bem né tipo uma bandeja de geladeira né isso aqui eu acho que é uma cesta daquela de colocar comida para esquentar segura o segura a bandeja seja o que fosse serviu o propósito é os parafusos também podem usar de novo né tudo é os parafusos essas latinhas aqui ó tudo pode ser utilizado porque agora nós colocamos esse aqui aí elas podem comer cada um do lado né acho que não vai ter briga né vamos ver né espero que não vamos ver daqui a pouco nós vamos fazer o teste a gente tem aqui algumas coisas ainda uns tubaifó porque a gente vai fazer a parede né a ideia é fechar esse lado aqui nós vamos fechar esse lado e o outro ali só um pouquinho esse aqui em cima em cima e do lado aqui só para o sol talvez um pouquinho aqui olha para que o sol não bata direto aqui então vai ter sol mas também vai ter mais sombra as galinhas já estão gostando daqui elas estão sempre por aqui olha então vamos trazer as cabras para a gente ver como é que elas vão se comportar olha lá vamos ver vamos ver bebê olha e cupcake acho que ficou da altura boa para ter de duas aluno vai comer por cima né o seu lado devia ser esse aqui Luna hum hum esse aqui devia ser o seu lado olha que é mais alto verdade é baby blue precisa correr não baby blue baby blue correu quando viu a Luna vocês tem que acostumar são amigas calma aqui olha olha aí desse lado eu costumo desse lado Luna olha pois é acho que vai ficar legal aí para elas daqui a pouco elas estão eu vi minha mamãe eu vi minha mamãe daqui a pouco elas estão aí bem acostumadas a gente falta tirar esse toco daqui que o motosserra eu não consegui pôr motosserra para funcionar mas aí eu vou cortar ele aí para ficar bem livre aqui para elas e aí meu e aí meu e aí meu e aí meu fala oi pessoal meu fala oi olha só como é que ficou por aqui ó olha só como é que ficou por aqui ó aqui é a parte que está na parede no capril aqui a parte de trás eu acho que vai ficar legal depois que depois que a gente fechar tudo terminar aí nós vamos fazer um tour para vocês acho que ficou legal que 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 você achou aí baby blue abóbora a comida das galinhas está comendo abóbora também olha que bom e aí bebê você está comendo abóbora bebê e aí legal o capim que está aqui ó comendo um capimzinho aqui ó ok e a Nelly deve ter aparecido ali perto das galinhas quando as galinhas começam a gritar é a Nelly pois bem pessoal olha só obrigado por você estar aí nos acompanhando era isso que a gente queria mostrar para vocês a construção aqui dessa puxadinha nada é perfeito mas eu acredito assim que você vai fazendo com o que você sabe fazer com o que você tem e tudo dá certo no final e principalmente com a graça de Deus né você pede a orientação de Deus e aí com certeza você vai fazer um bom trabalho eu acho que ficou bom nós temos que agradecer né o material né que nos foi dado né o o Pierre trouxe trouxe esses esses barrotos aqui né para a gente as madeiras essas madeiras daqui esse tipo aqui aquela lá que foi colocado na parede as telhas olha só que maravilha as telhas então assim a gente comprou só esses do Bifon e essa madeira aqui de cima graças a Deus então nós queremos agradecer de coração e agradecer a você a você que está aí nos acompanhando você é parte fundamental nesse processo nesse canal espero que você que está aí assistindo consiga é pegar alguma coisa ou se sinta incentivado a fazer alguma coisa desse tipo né sabendo que cada cada país cada estado é diferente tem leis diferentes então assim procura saber tudo direitinho mas sem maiores delongas eu sou o Joselita eu sou Iva e esse foi mais um projeto abençoado aqui no Homestead que Deus abençoe a vida de cada um de vocês muito obrigado por nos acompanhar tchau bye tchau